Aí pessoal, saindo de Itauá, a caminho de Assaré, aqui no Ceará, aqui um trecho aqui da rodovia, como é que tá? Olha aí, olha aí parceiro, isso, pelo menos dá um parabéns um pouquinho Asfalto, graças a Deus que o trecho foi pequeno, não foi muita coisa Tem mais ali na frente De Itauá até Assaré é 135, 138 quilômetros, mais ou menos Na mesma distância praticamente de Caruaru a Recife, né? 130, 135 por aí Eu tô indo pro Belém, pra semana, pra semana eu vou pro Belém, Belém de Pará Fazer uns videozinhos legais aí, ver se posta alguma coisa legal Belém de Pará, já ouvi dizer, faz muito tempo que eu fui lá uma vez Quer dizer, fui até Timon no Maranhão, não fui até Belém não Fui até Timon Mas faz muitos anos isso E eu conversando com o pessoal, né? Que tá rodando pra lá Dizem que tem um trecho lá de Imperatriz até Um trecho grande aí Que tá muito esburacado, muito buraco E você roda 150, 200 quilômetros só de buraco Só estrada esburacada Pra semana eu tô indo pra lá, então vamos conferir isso aí, né? Se realmente procede essas informações Hoje é 19 Passei o final de semana em Itauá Muito calor por aqui Fez duas entregas em Itauá Duas entregas pequenas Coisa pouca mesmo Mas nas duas entregas Deu B.O., né? Tive problema com mercadoria faltando Mercadoria com defeito de fabricação Então Tem que se fazer a nota de devolução Aí o que acontece Uma coisa que era pra ser Bem rápido De fazer, né? De liberar Não, é uma burocracia tão grande que Meu pai do céu Cheguei no cliente Era 6h40 É 6h40 E Esperei, né? Abri a loja e tudo Quando eu descarreguei a primeira entrega Era 7h20 7h60 É, não, era 7h60 7h60, 7h40 Quando eu terminei a primeira entrega Aí teve Falta de mercadoria Aí deixei lá A mulher lá resolvendo Pra faturar a nota de devolução E fui fazer a outra entrega Quando eu cheguei a nota de entrega Que eu descarrego Também faltando mercadoria Aí ele, ah, vai fazer a nota de devolução também Aí pronto Passei mais de hora lá No segundo cliente Quando eu terminei Que voltei no primeiro Pra pegar a nota de devolução A mulher ainda não tinha feito a nota Tava enrolada lá Toda atrapalhada com a nota Resumindo Tô saindo de lá Saio de lá era o quê? Era 3h15 3h20 da tarde Agora é 16h52 Pronto O dia todinho perdido Só pra fazer duas entregas Por conta de bobagem De burocracia Mas enfim Deus sabe o que faz, né? A gente não sabe o que diz Tudo tem um propósito Então A gente acha ruim Reclama e tudo Vê que perdeu tempo Mas às vezes a gente não perdeu tempo não A gente ganhou tempo Então é isso aí, pessoal Deixa eu seguir viajar aqui Acredito eu que não vai ter mais nenhum trecho aqui Em obra Reformas E vamos embora Sim, pessoal Fiz a média Lá com aquele teste que eu falei pra vocês Tirando o filtro de ar E assim Eu não tive um resultado Muito, muito diferente não A minha média foi em torno de 4.55 Entendeu? Então Eu não tive um bom resultado não Porque teve um trecho da Da rodovia Que eu peguei muita poeira Então pra que não prejudicasse o motor Eu coloquei o filtro Então mais ou menos aí Eu rodei 400 450 km Sem o filtro Depois eu 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 coloquei E Não deu pra mim ter Uma exata É Informação não No total Eu rodei 963 km No total Mas sem o filtro Eu rodei 463 km Não 455 km Sem o filtro Mas eu vou fazer Eu ainda não desisti Não Vou fazer Olha aí Ainda O trecho ainda aqui Tá Pra fazer Aqui Então Mas eu não desisti Não Eu vou fazer Vou fazer O teste Novamente Quando eu te pegar Um trecho aí Um trecho grande De De rodovia Que não esteja Muita poeira Pra não prejudicar o motor E vou fazer esse teste Mas é só um teste Mesmo que a média Um exemplo De 10 de média Isso não quer dizer Que eu vou ficar rodando Sem o filtro não É só um teste Pra me ver Se de fato Se colocar um filtro maior Fizer uma adaptação ali Colocar um filtro maior A média melhora É isso aí Eu tô passando aqui É o que? 455 Na tarde Eu tô pensando Passando aqui a noite Como é que não é isso aqui a noite O bril que não é Sem posto de gasolina Sem casa Carro você não vê passando Passa uma moto Caminhão Que tá Soltando água aqui Pra não levantar tanta poeira Mas Durante o dia Tá assim Com esse movimento Fraquíssimo Imagina A noite Como não é aqui Passou um carro agora Uma moto ali na frente Outro carro Outro carro É isso pessoal Vamos embora Já vai o que? Já vai oito minutos de vídeo Tá bom né? Depois eu Acrescente mais alguma coisa Aqui se houver E aí pessoal Vai observando aí Essa rodovia Como ela é Assim ó Cheia de curva Curva aqui Pra você fazer Aqui em cima De 60 Dá trabalho Pisar no freio Aqui pra fazer a curva Em 50 km Outra curva em cima Perigoso Perigoso mesmo É curva em cima de curva E ela ainda é assim Outra curva aí Aqui você tem que andar Aliviando o pé 60 70 Às vezes cai pra 50 45 Pra você conseguir Entrar nas curvas Porque se não Vai pro mato Aqui ó Eu não tô passando de 70 De 65 70 Olha aí 70 km E tome curva Ainda bem que tá durante o dia Porque a noite Quando você pega Uma rodovia Dessa aqui A noite Que você não conhece É onde eu nos acuda E chovendo Pior ainda Agora foi que chegou Um retãozinho E mesmo assim O retão é É uma gangorra Açaré 73 5 e 11 Da tarde Mais curva Mais curva Eita como eu queria chegar Na cidade E conseguir fazer a entrega Mas nessa hora Eu acho difícil Vai ficar pra manhã Se eu não tivesse levado Esse atrás das notas Eu tinha Conseguido fazer Essa aqui Açaré E Salitre Que é a próxima cidade Salitre Aqui já tá acabando No asfalto Sertão pessoal Sertão de Ceará Aqui tem esses riozinhos Cheios aí Mas Isso não dá conta Da seca não Aqui o sertanejo Sofre Não só aqui Como no sertão Da Bahia também E no sertão De Pernambuco Aqui quando chove É uma benção Todo mundo acha bom Enquanto tem muita gente Em outras cidades Que é chuva forte Muita chuva O pessoal reclama E tudo mais Muita gente perde Suas coisas Algumas morrem Aqui o pessoal gosta Aqui o pessoal tá Agradecendo a Deus A chuva Olha Olha lá A estrada aí Só curva Uma em cima da outra É a tensão redobrada E velocidade controlada É desse jeito E aí pessoal Parei aqui Parei aqui Antônio do Norte Seara ainda Esse é o BR aqui Tá passando aqui É um braço Da BR-230 A Transamazônica Eu tô indo pra Saré A placaria Tô indo pra Saré Então Essa BR aqui É um braço Da Transamazônica Eu indo pra lá Vou pra Picos E aqui eu volto Pra Tauá Aí pra cima No interior Do Ceará Vou jantar agora Aqui Chateazinho Chateazinho Carmelhinho Tô aqui num restaurante Bem simples Aqui Eu gosto disso Gosto de lugares simples Comida barata Bolo barata Aqui ó Quatorze reais Um pratinho desse Com a carnazinha O caminhão tá ali Aqui ó O caminhão tá ali Tem um barata E verem Aqui ó Um plato E verem Um plato Um plato E verem E verem Ampli E verem Uh plato E verem